É isso aí É hora de começar agora então, valeu? Eu sei se alguém seja melhor Mas não, vai ser verdade Eu sei, podemos recorrer E a noite fica, eu vou lancer Mas não, vai ser verdade Vou enxergar o jeito De nada, valeu, me conduzir E eu disse, eu sei E eu disse sim, sim, sim Não importa mais Porque não vai, vai, vai Voltar atrás do que Pestou em mim E não vou mudar Nem pra entender Que a justiça vai acontecer Na história Deve eu seguir E eu sei se alguém seja melhor Mas não, vai ser verdade E eu sei se alguém seja melhor Se o que eu queria te dizer E eu sei se alguém seja melhor E eu sei se alguémja E eu sei se alguémja Mas não, vai ser verdade E eu sei se alguémja Eu sei se alguémja Eu sei se alguémja E não vou voltar a evitar entender o que aconteceu ou vai acontecer Na história teve o fim Hoje sem pair de catelingen Hoje sem, zin, zin Hoje sem, zin zin Hoje sem, zin, zin Não importa mais E não vai, vai, vai O que aconteceu? Estou em mim E não vou mudar o que tá entendendo O que aconteceu, agora aconteceu A história teve o fim E eu sei, 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 se não importa mais O que não vai voltar E eu sei, 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 se não importa mais O que não vai, vai, vai voltar atrás do que Estou em mim E não vou mudar o que tá entendendo O que aconteceu, agora aconteceu A história teve o fim A história teve o fim Restart! Programa Real Gil